E aí galera, beleza? Chegou a hora da gente conversar sobre Conto de Fadas, o novo livro do Stephen King e esse vai ser um vídeo sem spoilers, tá? Eu acho que consigo convencer vocês a decidirem se vão querer ler ou não essa história com um vídeo sem spoilers, tá? Então, bora pro vídeo! Lembrando, pessoal, vem cá, vem aqui pertinho, vem aqui pertinho, vem aqui... Isso, galera, vem mais pertinho, vem mais pertinho, pode vir mais pertinho, sem problema, galera. Esquenta Black Friday, nosso link da Amazon, tá aí na descrição, tá? Fica ligado, a gente tem um clube no Telegram só pra falar de ofertas e tu pode entrar lá gratuitamente, tá? Tá aí tudo na descrição, descrição muito importante, tá? Beleza? Beleza, motoqueirinho, beleza. Curte muito Stephen King. Aproveita e dá uma olhada, então, no meu podcast, lá no Classycast, um podcast novo aí que vai falar só sobre literatura, cara. Muito bom mesmo o podcast, tanto pelas hosts, que são muito boas, quanto pela qualidade lá do vídeo, de áudio, top, top demais. Curte muito, muito participar, muito top. Então fica aí a indicação, eu vou deixar na descrição o meu episódio do Stephen King, tá? Então, galera, descrição muito importante, minhas redes sociais estão todas aí. Me sigam lá, galera. A gente pede todo o vídeo pra vocês seguirem, vocês não seguem. Então seguem lá, meu, pô, a gente faz conteúdo aí quase que diariamente. Dependendo da plataforma, é diariamente, tá? Só sobre literaturas. Literatura. Não literaturas. Sei lá, tanto faz também. Tô meio louco. Tô muito cansado, cara. Tô escrevendo muito, trabalhando meu livro novo, né? Tô escrevendo um livro novo. E eu não consigo dormir por conta desse barulho, que é o tempo todo. Aí eu fico escrevendo, velho. Ó, cês tão vendo, cês tão vendo. Eu nem tô cortando esse vídeo. Nem tô cortando ele. Mas enfim, galera. Vamos falar sobre Conto de Fadas. É um livro que eu curti muito. Um livro que eu dei cinco estrelas. A história dele... Eu tava com medo desse livro. Por quê? Porque estavam falando, ah, é Dark Fantasy. É o King escrevendo Dark Fantasy. Puta merda. Serião, meu. Tem um livro de Dark Fantasy dele que eu li, que é o Olhos do Dragão. Aquele livro é ruim, cara. Ele não é legal. Ele é bonzinho, sabe? Livro bar... Nossa. Ele tenta fazer um Conto de Fadas. Fica meio bosta, sabe? Falar bem a real. Eu tava com medo disso nesse livro aqui, né? No Conto de Fadas. Que o nome já diz, né? Pô, o cara fazendo um Conto de Fadas. De novo, velho. Ah, vamos lá, vamos lá. Quase, o quê? 700 páginas desse livro? Não. 616 páginas. Pô, calha massa, né? E eu, normalmente, eu gosto dos livros do King que são gigantescos, né? E com esse não foi diferente. Gostei bastante. Mas vamos lá. Por que eu gostei tanto? Um motoqueirinho, um motoqueirinho. Não vai adiantar nada ficar dando essa buzinadinha aí. Vamos tentar falar sobre o livro, então, galera? Por favor. Vamos esquecer um pouco isso, porque senão eu não quero me perder no meu raciocínio. Então, eu não vou ficar parando cada vez que passar um imbecil aqui na rua, tá? Então, eu vou continuar falando porque eu gostei tanto desse livro. O livro vai abordar a história do Charlie Reed. Eu acho que esse é o nome dele. Charlie Reed. Que, assim, meu. É uma criança, assim, exemplar. Espeidinho de ônibus começaram agora, velho. Eu não... Não dá, velho. Não dá. Não dá. Não dá pra fazer nada, velho. Esse barulho. Eu vou deixar, meu. Eu vou deixar aqui já meu desabafo também. Sei que vocês não estão no vídeo pra isso, mas já tô falando. Que chatice, velho. Que chatice morar aqui, meu. Que lugar ruim. Que... Que destreza. Ai. Charlie Reed. Garoto exemplar. Por quê? Porque no começo do livro, você é bem no comecinho, não é nada de spoiler, tá? Não tem spoiler nesse vídeo. Mãe dele morre. Mãe dele morre. E aí ele é muito afetado por isso. E o pai dele mais ainda, né? Tipo... E aí tem... Aquele jeito do King escrever personagens e botar uns defeitos muito reais neles. Sabe? Então a história vai ser toda contada em primeira pessoa pelo Charlie, mais velho já, né? Contando a experiência dele, né? Toda. Até encontrar esse... Que nem isso aqui, né? Já entrega. E aqui na sinopse, né? O portal para outro mundo. Já fala também. Então não é spoiler. Ele encontra um portal para outro mundo. E ele vai narrar essa experiência pra gente. Só que assim, gente. Pra vocês terem uma noção. O livro, ele só vai de fato começar nesse outro mundo. Depois da página 200. Página 200 ou 300? A partir da página 200. Falei certo. Então, muito chão pela frente aí, gurizada. Muitos personagens, né? Então vamos lá. O Charlie perde a mãe dele. Acontece um bagulho tenso com o pai dele. E tal. E aí que... Ai, vontade de espoilar pra vocês, gurizada. Mas aí é que tá uma coisa muito legal que acontece. Que o Charlie faz. E que vai refletir depois. Lá, quando ele tá subindo a rua dele. E ele encontra lá a famosa casa do psicose, que eles chamam lá. Que é uma casa muito velha, meu. Uma casa muito velha e que ninguém tem contato com o morador de lá. Mas ele começa a ouvir socorro. Vindo da casa. De dentro da casa. E também um latido, um choro de cachorro. E aí ele entra e é... Ah, gente. Eu tô tentando. Eu vou deixar o vídeo sem corte. Pra vocês entenderem como é que é o trampo de criar conteúdo nessa casa. Voltando então pra casa do psicose. Que ele entra, porque ele escuta pedido de socorro, né? E um chorar de um cãozinho. E ele se depara com um cara, um ancião já, né? Um homem velho. E com uma cachorra bem velhinha também. O cara caiu de uma escada. Que é o senhor Baudwitch. Eu acho que é esse Baudwitch. 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 Que é um véio excêntrico, assim, sabe? Um véio que não tem contato com ninguém. E aí o Charlie liga pra polícia. Pra hospital. E, enfim... Salva a vida desse velho com isso, né? Porque senão ninguém conhece o véio. Ninguém tava passando por lá. O véio provavelmente ia morrer. Porque ele caiu um tombo feio da escada. Caiu um tombo muito horrendo. Enfim. Daí vai... Aparece que ele vai precisar ficar internado. Tudo, né? Porque já é um senhor de muita idade. Uma idade muito elevada. E o Charlie... Por conta de um... De algo moral que ele tem com ele mesmo. Que isso eu não vou espoilar, galera. Eu acho que é bem interessante de Tuleito ter essa primeira experiência, sabe? O porquê dele faz isso. O porquê dele fazer isso, né? Ele fica tomando conta do cãozinho desse senhor e da casa dele. Então... E... E ele se apega muito a essa cachorrinha. Que é uma pastora... O pastor alemão, né? Fêmea. Que é a Radar. Que é um dos melhores personagens do livro, sabe? É muito legal o personagem do cachorro. E Stephen King escreve definitivamente muito bem animais, cara. Isso é com o Oi, a Torre Negra. Com a Radar, aqui a gente tem muito forte. O próprio Cujo, cara. Não tem como tu não se... Tu ficar com dó do cachorro quando tu tá lendo Cujo, sabe? E a gente tem a Radar aqui, que é maravilhosa. Muito legal o personagem dela. Que é esse pastor alemão fêmea. E... Pô, e aí eles... Ficam muito próximos, o Charlie e essa cachorrinha. E, consequentemente, o Sr. Baldwin. Baldwin também. E outra coisa que eu acredito que eu não falei pra vocês. É que o Charlie, ele tá quase na maioridade já. Ele tá com 17 anos. Então, é uma baita de uma responsa, né? Ele pegar isso, matar no peito, ficar cuidando da casa de um cara que ele nem conhece, mal conhece. Ele vai conhecendo, né? Aos poucos. Porque ele vira meio que o enfermeiro do cara. Quando ele tem alta do hospital, tem alta. E ele tem que ficar tempão fazendo fisioterapia. Se recuperando. E quem cuida dele, faz esse trabalho de enfermagem quase. É o Charlie, sabe? Fica todo o tempo com ele. E eles acabam ficando muito amigos. O Charlie, com 17 anos, com esse véio, que é o Sr. Baldwin. Só que, enquanto o Charlie tava cuidando ali da casa, né? Ele começa a ouvir, assim, num... Tipo num galpão que tem do lado da casa. Uma garagem fechada com um cadeado. Ele escuta uns barulhos muito estranhos vindo dali. E ele fica... Pô, ué, será que é a minha imaginação? Mas não pode ser porque a radar ficou latindo pra esse negócio que deve estar aí dentro. Pra que cortar cano da moto, meu? Pra que cortar esse cano da moto, velho? Se tu faz isso, meu... Tu tá vendo isso... Eu te considero um idiota por fazer isso. Um otário, meu. Tem que ser muito otário pra fazer isso. Mas continuando... Tem alguma coisa estranha naquele galpão. Né? Mas logo para, meu. Logo aquele negócio para. Então ele meio que esquece e tal. E enfim, cara. Acaba encontrando umas coisas estranhas lá na casa do Sr. Baldwin. Que, como eu falei, ele é muito excêntrico. Ele não se atualiza. Ele não tem celular. A TV dele não é de última geração. Ele não tem internet. Ele nem sabe o que que é. E porque ele não faz questão de ter contato com ninguém. E tem um certo acontecimento no livro que faz com que o Sr. Baldwin faleça. Ele acaba morrendo. Tu fica esperando isso ao decorrer do livro. E isso não é spoiler também, tá, galera? Porque tá na própria sinopse do livro. Isso é antes da página 200, que não é nem a metade do livro. Eu preciso contar isso pra instigar vocês a lerem. Fazendo isso, ele sabendo que ele vai morrer, ele pega uma fita cassete, naqueles gravadorzinhos de fita cassete, e grava uma fita pro Charlie. Enfim, já deixa tudo pronto. O testamento, tudo pro Charlie, tá ligado? E fala pra ele, ó, cara. Tu vai fazer tal, tal, tal e tal coisa pra tu não pensar que eu fiquei louco antes de morrer. Porque eu sei que eu tô morrendo. Então, assim, cara. Um idiota está passando. Que idiotinha. Cortando o caninho da moto. Vocês viram que é um caos gravar aqui, meu? Esse vídeo vai tá muito caótico. Se tu tá conhecendo o canal pra esse vídeo, sinto muito, velho. Os vídeos normalmente tem muito corte. Mas eu não vou cortar só pra mostrar pra vocês como é caótico gravar aqui. O Sr. Bodoit grava a fita cassete e fala pra ele o que ele tem que fazer pra acreditar nele. Que, de fato, o Charlie acaba acreditando. Porque tem um portal pra outro mundo. É aquele galpão. Fica guardando esse portal. E aí o medo dele é que as pessoas descubram. Porque o ser humano, ele é ruim por natureza, né? O ser humano busca sempre o poder. Então, imagina tu ter o poder de ir pra um outro mundo. Ter uma fena, um buraco de minhoca ali. Que seja um Alice no País das Maravilhas, entendeu? Que tu entra ali e vai pra outro mundo. Então, isso acontece com o Charlie. E ele vai pra conhecer, enfim... Pra fazer um bagulho lá muito importante com a Radar também. Tanto é que vocês veem aí na capa que ela tá acompanhando ele. Pra ir junto. E ela já tá bem velha, né? E lá nesse outro mundo, ele acaba conhecendo muitas pessoas. Podemos falar assim, né? Muitos seres. Muitos seres fantásticos. E muitos seres que parecem com seres humanos, né? Só que muitos amaldiçoados. Alguma coisa estranha tá acontecendo nesse reino, né? E aí tem aquele impasse, né? Que as pessoas falam... Ah, o conto de fadas não tá aqui nesse lugar que tu veio nos visitar. É da onde tu veio, cara. Porque é muito diferente uma coisa da outra. E aí, o Stephen King acaba brincando com isso muitas vezes também, sabe? Então, o que eu posso falar pra vocês, cara? O livro, ele já me pegou desde o começo. Desde o Charlie. E é um livro em primeira pessoa. Na vibe do novembro de 63, sabe? Contado em primeira pessoa. Normalmente, o Stephen King tá lançando uns petardos, assim, né? Livros excelentes. Narrados em primeira pessoa. E no caso de conto de fadas, não foi diferente. O livro é muito bom mesmo. Eu acabei dando, como eu falei pra vocês, cinco estrelas, né? Não favoritei porque... Pra mim, tem outros que são melhores, obviamente. Mas o livro é muito bom, gente. É bem diferente lá dos Olhos do Dragão. Quem Leu e Não Gostou, Como Eu. É completamente diferente. E é muito divertido, cara. E é muito legal o porquê dele tá contando essa história pra gente, né? Transformando em livro. É muito legal, gente. Sério, acreditem em mim. E vão atrás desse livro, quem tem oportunidade, daqui a pouco. Talvez, quem sabe, agora Black Friday, esquenta Black Friday. Ele pegue uma promoção legal. Aí eu acho que vale a pena comprar, galera. Eu também acho que o que estão pedindo nele, né? Isso até tá acontecendo com muitos livros, de não estarem relançando livros que são calhamaços. Porque o papel tá muito caro. A gente tá numa crise brabíssima de papel pra livro, pra quadrinho, pra mangá. Então, não tem o que fazer. E daí eles... Não é que o livro tá sendo taxado nem nada. É que a gente tá sofrendo uma crise muito forte com papel, né? Que é uma empresa só que faz isso no Brasil. Então, acabou ficando bem tenso aí pra nós. Mas eu acho que vale a pena. Quem tem condições de pagar o preço desse livro, vale muito a pena. Porque ele é muito bom, tá, galera? Ele é muito legal. Muito legal. E é o Stephen King aqui contando uma puta de uma história pra gente. Então, muitas vezes vale a pena pagar caro por isso, né? Porque o cara é bom mesmo, velho. Não é à toa que é o meu escritor favorito. Não é à toa que o cara trabalha até hoje. O cara vai morrer trabalhando, provavelmente. Porque o cara manda muito bem, meu. Ele manda muito bem. E eu tiro muito disso dele, do trabalho, na minha vida também. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado. Que não tenha ficado muito caótico essa resenha, esse bate-papo, né? Sobre o conto de fadas. E que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Mas eu tenho certeza que quem ler vai gostar. É aquele livro que eu acho que não tem como não gostar, sabe? Mas é isso. A gente tem um clube do livro lá no Catarse. Vale a pena dar uma olhada. Um abraço aí pra quem tá sempre nos ajudando lá no clube do livro, né? Vocês fazem toda a diferença. E no mais é isso, galera. Um forte abraço e até mais!